Olá, você conectado no Plox, eu sou o Lúcio Antônio e está começando mais um Fute Plox Entrevista. Como eu prometi para vocês mais cedo no programa de notícia, hoje nós estamos com um cara ídolo do Ipatinga, o maior do clube para muitos torcedores, que é um cara que tem um pouquinho de história, rapaz. Revelado pelo Cruzeiro, com passagens fora do país, mas que parou em Ipatinga e fez história com o time de Paulinho, Walter Minhoca, Luizinho e o maior ídolo para muitos, Rodrigo Poço. Cara, brigadão por você estar aqui, valeu mesmo por você aparecer aqui com a gente no Plox. Um primeiro cara fantástico, fora de série que a gente traz aqui como ex-jogador. Agradeço o elogio, agradeço o convite também. A gente fica feliz sempre que pode falar das histórias, das coisas que passaram, nem sempre são coisas boas, mas é bacana relembrar, é bacana falar de história, falar de sucesso, falar de conquistas. Então é bacana, vamos bater um papo aí para o pessoal de casa acompanhar também. Quem tiver dúvidas, vai tirar as dúvidas, a gente vai conversando bastante aqui. Pois é, então já vamos, né, desculpe a redundância, mas vamos começar pelo começo, né? Você é do Paraná, nasceu na cidade de... Eu sou de Moreira Salles. Moreira Salles. Moreira Salles. E aí você estava me contando que você jogava muito no futsal, lá na sua cidade, e vem fazer um teste e já começa no cruzeiro. É, isso... Isso no ano de 95? 91. 91? 91. 1991. É, muito tempo, né? É, um tempinho bom. É, muito tempo. Eu nem tinha nascido, eu disse de passagem. Pois é, eu costumo brincar com a minha filha, né, que tem 17 anos, que com 15 eu já estava fora de casa. Pois é. Na verdade, com 15 anos eu saí. Na verdade, eu fui sempre, meus pais ainda moram na roça, né, eu fui criado na roça, então os primeiros passos com futebol foi acompanhando o time da fazenda lá. Sim. Brincava com os meninos em intervalos, e depois montamos um time na roça, então esses foram os primeiros passos. Mas a coisa começou a virar mesmo para o futebol, quando eu comecei a treinar futsal, na seleção da cidade, né, fiz um campeonato pelo Unibanco, na época Banco-Unibanco, eu despeguei um campeonato, depois fui chamado para a seleção da cidade de futsal, e aí que eu comecei a seguir futebol. Fiquei durante um ano e meio treinando futsal, até aparecer a oportunidade de vir fazer o teste no cruzeiro, através do pai de um jogador do Vasco, na época, o Júlio César jogava no Vasco, conheceu aqui na Taça BH o Vantuiu Rodrigues, e o contato do pai dele com o Vantuiu, ele precisando de um goleiro, surgiu a oportunidade com a desistência de um goleiro mais velho, né, um goleiro mais velho que viria, ele desistiu faltando poucos dias, e surgiu a oportunidade de vir fazer o teste no cruzeiro. E uma dúvida que fica sempre quando é goleiro, você já começou no gol, ou é aquela história de, ah não, eu sou meio perna de pau para a linha, deixa eu segurar ali na defesa, vou para o gol, como é que começou a paixão pelo gol? Não, eu já nasci goleiro. Já nasceu goleiro. Eu sempre gostei, eu tenho a história assim, como eu falei que eu morava na roça, na frente da minha casa tinha duas árvores, que era mais ou menos o tamanho de um gol, e aí todo mundo que ia em casa, a brincadeira era ficar chutando bola no Rodrigo lá nessas árvores. E você pegando tudo já. Levava bolado, né, você ficava brincando lá, e eu gostava muito de pular, eu tinha alguns amigos que, na fazenda lá na época do meu avô, eu tinha muitos funcionários, né, antigamente existia ainda isso na zona rural, então eu tinha amigos da idade, eu pedia para eles ficarem jogando bola só para eu ficar pulando. Só para treinar. Já nem sabia que estava treinando na época, mas eu sempre gostei, eu brinquei na linha lá, no time da roça, essas coisas, mas quando começava a ficar sério, eu gostava de ir para o gol mesmo, sempre nasci goleiro, é uma paixão que até hoje persiste, infelizmente eu não consigo mais brincar, treinar, devido aos problemas clínicos que eu tive no encerramento da carreira, mas é uma paixão que me move. E aí você entra no cruzeiro, começa na base, e você vai para o profissional em 96? É, eu cheguei em 1991, eu era infantil, eu passei no teste e tal, e aí sim, 92, 93, 92 e 93 juvenil, 94 já primeiro ano de júnior, né, e já comecei a treinar entre os profissionais, já no primeiro ano de júnior. E aí o contrato veio em 1996, atualmente. Está jogando atualmente, foi a primeira final do Cruzeiro na época, não tinha chegado em uma final, nós chegamos, fomos vice-campeões, e no retorno eu assinei o contrato já de profissional. E aí você começa um time que foi campeão da Libertadores, né, 97. É, 98, eu fiz um jogo em 96, o Paulo César foi expulso no Mineirão, que eu tive que entrar no lugar dele. Depois em 97 eu joguei no Expressinho, naquela Copa Centenário, que eles colocaram os garotos jovens para jogar, né. Que vinha a base, jogava antes, e depois o jogo do profissional, a gente estava na Libertadores, o time principal estava na Libertadores, e teve a Copa Centenário. Então nós jogamos alguns jogos do Mineiro, e essa Copa Centenário, enquanto se desenvolvia a Libertadores. Então esses foram os primeiros passos, como profissional no Cruzeiro, um time principal jogando. E no Cruzeiro você teve outras oportunidades, com outros clubes também. E onde chega o Ipatinga nisso? Então, o Cruzeiro... Um jogo que você participou em 98. Foi. Com o Cruzeiro, tinha o time, se não me engano, Donizete. Eu não sei se o Donizete estava, mas era uma galera pesada ali. Não, tinha uma boa, o time era muito bom, o time era fantástico, na verdade. Em 98 o Cruzeiro chegou em todas as finais. E na virada de 98 para 99, foi quando o Dida não renovou o contrato, e foi quando eu tive a oportunidade de jogar, de ser titular. O Dida e o Paulo César saíram nessa mudança de ano, e o Cruzeiro não contratou, então eu comecei jogando em 99. Uma pressão enorme, né? Substituir o ídolo, que era o Dida, né? Trazendo para o parâmetro de hoje, é o que o cara vai sofrer, que entrar no lugar do Fábio, né? É a mesma coisa, né? O Fábio, ele teve muitos anos, muitos anos aí, muitos jogos, mas o Dida naquela época representava muita coisa, né? Sim. O Dida tinha dado o título para o Cruzeiro, o Libertadores e tudo mais. Então, assim, eu joguei naquela época, foram 26 jogos de titular, no primeiro semestre, mas aí, a pressão da torcida, alguns erros, né? Maturidade ainda que me faltava na época. Na época você tinha o quê? Eu tinha... 21 anos. 21 anos. 21 anos. Na verdade, 22 anos, na verdade. E aí, assim, quando eles me tiraram do gol de titular, contrataram o Ronaldo, já passados alguns dias, veio a proposta para eu vir para o Ipatinga. O Ipatinga tinha acabado de subir para a primeira divisão e ia disputar a seletiva da Série C. E aí, assim, naquela época eu não tinha empresário, né? Hoje o futebol mudou muito, naquela época para cá. Antigamente era muito... direto com o dirigente, você já tratava, resolvia e ia para o clube. Eu não tinha empresário ainda. Você viu, eu tinha jogado titular no Cruzeiro, 26 jogos, direto, e não tinha empresário. Então, assim, aí o Itaí foi lá, já tinha uma entrada boa com o Zezé Perrella e tal, e me trouxeram para jogar a seletiva aqui para o Ipatinga. Foi o primeiro contato meu, a primeira passagem minha aqui. Nós perdemos as finais nos pênaltis para o... A final da seletiva, nós perdemos no pênalti para o Vila Nova. E aí, depois, entre idas e vindas, foram oito anos de Ipatinga aqui na cidade. Sim, você me falou que passou por outros clubes, né? Que aí você dá uma saída do Cruzeiro, dá uma aula. É, quando eu saí do Cruzeiro que eu vim para a Ipatinga, eu fiquei aqui até 2000, 2001, eu joguei 2000, voltei para o Cruzeiro novamente no segundo semestre de 2000 para o Brasileiro, foi quando eu tive uma lesão lá seríssima, assim, eu fiquei três meses parado, a lesão muscular, né? Foi o jogo que o André machucou, o André era titular e eu reserva em 2000. O jogo que o André machucou e eu machuquei também, eu tive um estilamento também no mesmo dia. E depois fiquei três meses parado e em 2001 voltei para o Cruzeiro, aí já encerrando o contrato. 2000 que é aquele ano do Cruzeiro com o... Campeão da Copa do Brasil na São Paulo. Isso, eu já estava, eu tinha retornado para lá já com o gol do Giovanni. E depois em 2001 eu vim para cá, para o Ipatinga de novo e aí fiquei, também tive uma lesão séria aqui no Ipatinga e retornei no Tupi em 2002. Aí até eu retornar para o Ipatinga eu passei por Tupi, passei Uberaba, ABC de Natal e aí depois em 2004 retornei para a Ipatinga e foram os anos dourados que tivemos aqui, né? 2005 e 2006. Valeu, obrigado. Pipoquinha para a gente. Ótimo. Porque aí você falou de 2004. 2004 chega o ano que vem para começar a história do Ipatinga, né? Daquele time maravilhoso do Ipatinga. Na verdade a montagem dele foi em 2004, né? Quando nós, o Vantuiu montou o time para a série C. Eu estava aqui na cidade com o Robertinho, treinador de goleiro também que depois foi para o Ipatinga e fez história lá. Foi para o Cruzeiro, desculpa, fez história. A gente estava treinando aqui no Iguaçu, né? Eu parado, ele também. E aí veio o convite para ele trabalhar no Ipatinga, na série C e eu fui para lá também. E aí nessa série C foi um desastre, né? Ipatinga, os três primeiros jogos ele teve três derrotas, já ficou sem chance de classificação na série C e a diretoria optou por jogar a Taça Minas na época. Sim, que dava uma vaga, né? Dava uma vaga para a Copa do Brasil. Copa do Brasil. É, e aí nós começamos, eles começaram a montar um time totalmente novo, molecada nova e durante a Taça Minas ele já foi montando o time para 2005. Para 2005. Para o Campeonato Mineiro. E aí nessa, durante essa Taça nós fomos campeões, né? Da Taça Minas e aí culminou que no final do ano eles contrataram o Ney e o Ney trouxe alguns garotos do Cruzeiro bem novos, né? Aquela leva de Léo Salim. O Ney, você falou o Ney Franco. Ney Franco. Que vem do próprio Cruzeiro. Ele treinava a base, né? Que ele já vem com alguns jogadores da base do Cruzeiro. Eu acho que ele estava no Júnior e aceitou o convite profissional e trouxe com ele uma molecada que jogava com ele há três anos lá. Léo Salim, Léo Medeiros, Léo Silva, Charles, Márcio Diogo. Enfim, veio uma garotada Beto. Veio uma garotada muito boa de bola e juntou com aquele grupo que foi montado da Taça Minas. E aí começou realmente eu acho que se não o melhor time porque é difícil você falar em melhor time, né? É, porque são épocas diferentes, muitas situações. Mas talvez um dos grandes times. Mas o time que ficou para a história do empatinga. Com certeza, com certeza. Porque começava eu até anotei aqui para não esquecer ninguém aquele time de 2005 que começava com o Rodrigo Poço, você, Luizinho, William, que depois foi jogar no Corinthians, Grêmio, Irineu, Beto, que era o lateral esquerdo, né? Isso. É, jogava Fael, Leandro Salino, Léo Medeiros e Paulinho. E tinha o Walter Minhoca e o Canu. Canu, esse time aí já era da final. No início, nós tínhamos o Marinho ainda. É, o Marinho que depois joga no Atlético. É, o Marinho machucou o joelho no meio da competição, ainda foi o artilheiro da competição. o Paulinho, interessante dizer que o Paulinho começou na reserva esse campeonato. Sim. Tinha o Gustavinho também no ataque, mas aí nas finais o Ney fez a mudança que fez, né? E o Paulinho jogou e o Paulinho discutiu a qualidade do Paulinho, né? Sim, depois ele chega até aí para o Flamengo. Ele, o Ney, o Ney Franco vai para o Flamengo. Levou um monte, né? O Leão Medeiros, o Walter Minhoca, o Luizinho, o Diego Silva. Foi bastante gente. Mas é um time massa, esse time do empatinho é um time que dá saudade, a gente se encontra e lembra das histórias, é um time que ficou marcado. E você tinha essa passagem do Cruzeiro e muito se falava de ser a filial do Cruzeiro. Apesar de ser a filial, vocês chegam em uma final contra o Cruzeiro e vencem, né? Tirando aquela coisa tipo assim, ah, porque no futebol como se diz, ah, vai abrir as pernas, não vão ganhar do time que é a matriz e tudo mais, mas era uma parceria que o Cruzeiro tinha muitos jogadores parados, né? Ou emprestados e foram passando para o empatinho que virou uma vitrine brasileira. Sim, sim, isso é, na verdade tinha muitos jogadores na época que passaram por lá como eu. Eu já não era mais do Cruzeiro, né? O William era, o Beto já não era mais do Cruzeiro na época também. Então ficou marcada essa coisa de filial. O Cruzeiro realmente apoiava muito o Ipatinga, ele tinha jogadores, aqueles meninos novos acho que recebiam pelo Cruzeiro, simplesmente isso. Mas na hora de jogar não tem jeito, é. Dentro de campo, é, 11 contra 11. Você vê que foi a oportunidade de a gente marcar, né, marcar a história. Depois de 50 anos, 51 anos, um time do interior foi campeão. Aí você imagina se chega alguém no Cruzeiro e fala assim, Rodrigo, vocês não podem ganhar porque vocês são filial. Ah, ninguém ia bater nele. Não tem dessa. Não tem jeito, né? Dentro de campo é diferente, não tem muito o que. Foi a chance de fazer história e nós fizemos, foi muito bacana por isso. E a história não para nesse mineiro, né? Vocês continuam e vão, se eu não me engano, em 2006, vocês chegam na semifinal. Foi, não. Vocês são vice-campeão. Em 2006, nós somos vice-campeões. Mineiro. É. E chegam na semifinal da Copa do Brasil, que era uma coisa assim. Na semifinal. Porque vocês eliminaram Santos, se eu não me engano, não sei. Foi. Em 2006 foi Santos. Foi Santos e Botafogo, que eram os atuais campeões estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Isso, isso. Foi. esse time de 2005, nós fomos até o quadrangular final da Série C, né? Infelizmente, nós empatamos o jogo com o último jogo do quadrangular final. Nós empatamos aqui com a América de Natal. E aí, lá no Sul, lá em Novo Hamburgo, o Remo ganhou de 2 a 1 num jogo polêmico lá e acabou subindo o Remo e nós não. Mas em 2006, aí teve muitas mudanças, né? Alguns meninos, né? O Irineu mesmo voltou acho que para o Cruzeiro, aí chegou o Teco, o Beto também, acho que saiu, não sei se foi para o Atlético Paranaense, enfim, chegou o Marinho. Teve algumas mudanças no elenco, mas o time continuou com aquela espinha dorsal também, né? E nós chegamos, esse ano, em 2006, nós chegamos a final do campeonato invicto, jogando pelo empate no Mineirão, no Empatingão. Sim. Nós trouxemos o jogo à decisão para o Empatingão, fizemos um jogo na quarta-feira lá no Mineirão com o Cruzeiro fantástico, o Fábio fez duas defesas no final do jogo, que, aliás, ele fez uma defesa, né? E a outra foi uma cabeçada na trave do Teco, mas é um time que deixou muita história. Em 2006, esse vice-campeonato foi muito discutido, teve o pênalti com o Alício não deu no segundo tempo, uma bola na trave do Diego, enfim, mas foi bacana. É um time que fez história e depois na Copa do Brasil foi da maneira que foi, né? A gente chegou na semifinal, perdemos lá dentro para o Flamengo, que não é uma coisa absurda, né? Não é normal, né? Você pegar uma molecada igual a nossa tinha e fazer dois jogos como fez na semifinal de Copa do Brasil, muito bacana. E ainda culminou também com o acesso para a Série B. Em 2006 também tinha que ter acesso. Vocês estão na C, vocês conseguem o acesso, né? Nós conseguimos o acesso e de 2006, né? Em 2007 nós jogamos já a Série B. Que aí vem outra situação, que o Ipatinga meio que entra como azarão, todo mundo, ah, vamos ver como vai acontecer. Isso. E vocês, na última rodada, que o Curitiba consegue ser campeão da Série B. Ser campeão. O Ipatinga, o Curitiba 65 pontos, 64, se eu não me engano, e o Ipatinga 62. Dois pontos de diferença, né? É, na verdade foi, eles viraram o jogo lá nos últimos cinco minutos, lá. Que também foi outro. Outra situação polêmica, né? É, bem esquisito, né? Da maneira que aconteceu. Mas futebol é isso mesmo, não tem jeito de você afirmar nada, né? Acontece, ficou no quase o título, mas já foi, de qualquer maneira, fez história, né? com o Ipatinga. Sim, porque já no primeiro ano de Série B, já subiu. Ipatinga até 2007, ele fez histórias positivas demais, né? Foram muitas coisas bacanas. Depois, entrou 2008, e aí começaram. Porque 2008, você já não atua muito, né? Você atua menos. Não, eu joguei pouco. 2008, já teve o nosso rebaixamento no Mineiro, já não comecei a titular, joguei apenas os últimos jogos, e aí já vem o Brasil. O Brasil já começa azedo, né? Não engrena, e o Mineiro cai, se eu não me engano, acho que na última rodada. Caiu na última rodada, teve aquela polêmica que o Itaí parece que, não sei se foi o Itaí ou alguém do Ipatinga, parece que foi alguém do Ipatinga, ligou para o Gleison goleiro, oferecendo, né, algum tipo de ajuda para poder não cair, enfim. Deu muito rolo, caímos, e depois o Brasileiro, eu joguei, se eu não me engano, dois ou três jogos apenas, da Série A também. E aí no final do ano, já, encerrou-se o contrato já. Pois é, e fala um pouquinho para a gente como é que foi aquele ano 2008, porque você jogou pouco, mas você ficou dentro do clube ali. É difícil falar, o Campeonato Mineiro mesmo, o nosso time era um baita time, era time para chegar em semifinal, tudo, mas as coisas não encaixavam, as coisas não encaixavam, o futebol tem muito disso, né? É, aquela história, por exemplo, do Cruzeiro em 2019, ele encaixou. Não, você pega o Grêmio esse ano também, era um time para brigar por título, esse ano não, 2021, né? Para brigar por título acabou caindo, então assim, não ia, o Ipatinga não ia. E na Série A a gente sabia da dificuldade que seria, isso aí é normal, porque qualquer equipe que sobe, financeiramente falando, ela tem menos recursos para poder montar time, e o Ipatinga não é um time que tinha, se o nosso time de 2005, 2005, 2006, subisse para a Série A, eu te diria que não caía, porque era um time que tinha uma estrutura, já tinha um entrosamento muito grande. É, porque esse é um dos problemas do time que é menor também, né? Que é menor, justamente. Porque o jogador que destaca, ele sai, ele vai para um outro clube maior, você tem as histórias aí do próprio Walter Minhoca, Paulinho, que vão jogar no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. E em 2008, teve o agravante de ir mal no Mineiro, então ele teve que fazer muitas mudanças já para o brasileiro. Sim. Então entrou desentrosado, e o time não encaixava, e vinha um jogador, saía outro, e além da dificuldade do campeonato, você perdia um jogo para o Flamengo, ah, vamos recuperar o próximo em casa, era o São Paulo. Era pesado, né? Aí você perdia em casa para o São Paulo, você pegava o Palmeiras, né? Não, agora vamos recuperar, aí vinha o Vasco, então assim, ah, o Inter, então é difícil para um time pequeno, é muito difícil esse tipo de situação. É, e se você for olhar na campanha em si, comparando com outros, por exemplo, igual o da Chapecoense do ano passado, o Ipatinga fez 35 pontos. Não foi uma coisa absurda de você falar assim, ah, o Ipatinga foi o América do Rio Grande do Norte que subiu e fez 15 pontos. É, não foi. O Ipatinga, se eu não me engano, quem caiu, são todos com menos de 40 pontos, mas o Ipatinga tinha 35. E o, se eu não me engano, o quarto, né, da zona que caiu, 39 pontos, ou seja, 4 pontos que separavam, não foi uma coisa absurda. Você vê que o Ipatinga fez campanha, uma campanha razoável. Razoável. dentro do que... Quando você já subiu, já sabia que ia brigar para não cair. É, a briga era essa, para se manter, né, era tentar se manter. É muito difícil, a Série A não é um campeonato fácil de jogar. Hoje se igualou muito as coisas, a gente vê times aí que, de menos expressão, vamos assim dizer, conseguem fazer boas campanhas, mas não é fácil, não. É muito complicado, a Série A é um campeonato muito difícil. O brasileiro é um campeonato muito difícil, né, é um dos melhores do mundo, bem disputado. E para se manter uma equipe que não tem tanta estrutura, fica mais difícil ainda. Sim, a equipe do interior, né, que é o que vem ainda, que é mais pesado. Até outras equipes, né, que sentem aquela dificuldade de vir, ter que sair de uma capital, vir para jogar aqui, muitas vezes de ônibus. E isso também era pesado, por Ipatinga sair, né, eu falo, muita gente falava isso. É a logística. É a logística de sair do interior para você ir para a capital, para o sul, às vezes pegar um time do Nordeste, era aquela distância, muita viagem. E isso pesava? Tudo isso pesa. Não, se bem que assim, falar que pesa, cansa, né? Não pode falar que é um ponto determinante. É, não acredito que seja não, porque... Que incomoda. Incomoda. E a gente não tinha tanta peça de reposição também. Um clube pequeno, com poucas peças, né, você pega time grande que briga lá em cima, ele tem peças à altura de reposição. E é óbvio que um time menor não tem tantas peças, né. E um pouco de... Muitas trocas, isso aí atrapalhou bastante. Atrapalhou o trabalho, né? Bastante. E aí, você sai do Ipatinga, né? É, em 2008, eu recebi a proposta para virar diretor do Ipatinga. Sim. Continuar como diretor. Você faz aquela transição campo-administrativa. Aí, foi um meio precipitado, né, no momento, eu acabei aceitando. Em 2009, eu fui o diretor de futebol do Ipatinga, e nós fomos, nós tínhamos caído em 2008, nós fomos campeões do módulo 2, em 2009, e voltamos... Para a Série A do Mineiro. Para a Série A. Mas eu já, no final desse trabalho, quando eu ainda jogava, um amigo meu, o lateral esquerdo, o Marcio Alemão, ele tinha levado um DVD meu lá para o Chipre, quando eu ainda estava jogando. e depois de alguns meses que eu tinha parado, eu já tinha comentado que eu queria voltar a jogar, que era muito novo, eu tinha 32 anos na época. E apareceu uma proposta lá do Chipre, mais ou menos em junho, em junho de 2010, de 2009, desculpa, para eu voltar a jogar. E aí, eu conversei com a minha família, minha esposa, como eu já estava com muita vontade, não tinha me agradado muito a questão de ser diretor de futebol, eu acabei voltando a jogar, fui para o Chipre, fiz um contrato de uma temporada, e fiquei lá uma temporada no Chipre, jogando, né? Sim, o nome do clube, você vai lá? Era o Hermes, Hermes era de Poo. Pois é, um nome muito difícil, vocês pegam o replay aí que ele vai falar. É, eu fiquei lá, fiquei lá até a minha esposa engravidar, ela estava lá, engravidou do meu filho hoje, Rafael, a minha esposa tinha tido um aborto aqui na época que eu era diretor, lá ela engravidou, também começou meio que a passar mal, nós viemos embora um mês antes de acabar a temporada, e quando eu voltei, voltei de novo a trabalhar no Ipatinga, mais alguns meses, e depois voltei a jogar de novo, não aguentei. E nessa volta, lá do Chipre, você vem para o Ipatinga como diretor também? Diretor de novo, fiquei junto na comissão, com o Levi, com o Juninho, ou Levi, com o Gilson, com o Juninho, na Série B, de 2010, no Mineiro, no final do Mineiro, e a Série B de 2010. Só que em meados ali da Série B, apareceu uma proposta do Uberlândia, a priori era para eu ser diretor, depois quando eu fui para lá, acabou que eu voltei a jogar. Apareceu uma vaguinha. É, aí eu voltei a jogar, isso em 2010, e depois eu joguei até 2013, do Uberlândia eu vim para o Social, onde nós subimos da segundinha aqui, nós fomos vice-campeões, subimos para o Módulo 2, joguei o Módulo 2 no Social, depois fui para o Nacional de Nova Serrana, fiquei lá um ano e meio, e até encerrar em 2013, quando aí, definitivamente, as dores, já não aguentava mais. E, o goleiro é muito salto, muita coisa, e a lesão atrapalha? Bastante. Você teve lesão no... Não, eu tive, jogando, eu tive poucas lesões, eu tive estiramento, aquele do Cruzeiro, eu tive também uma lesão, nervofibular aqui no, no Ipating em 2001, jogando foram essas. mas depois que eu parei, que vieram muitas coisas, né? Quando eu parei de jogar, eu tinha muita dor no quadril, por isso que eu parei em 2013, aí, essas dores me incomodavam muito, hoje eu tenho prótese no quadril, né? Tive que pôr prótese. Eu fiz uma... Esqueci o nome da cirurgia na perna também, para correção, porque já estava com artrose no joelho, enfim, já foram algumas cirurgias depois que eu parei, mas tudo isso, devido aos treinamentos de goleira muito puxado, né? Sim. Então você trabalha bastante, e interior também, você costuma trabalhar em locais não muito bons, né? Não tem a mesma estrutura que a gente vê na TV, dos times de primeiro mundo. É totalmente diferente, né? É bem diferente, na verdade. Isso aí causa alguns danos aí, clínicos, né? Na verdade, o futebol, o futebol é um esporte de alto rendimento, hoje melhorou muito, hoje melhorou muito, mas ainda assim, ele não é totalmente saudável, né? Porque o alto rendimento, muitas vezes você tem que superar um pouco de dor, passar um pouco por cima das dores, e isso traz algumas complicações futuras. Você falou aí de treinamento, de goleiros, você chegou a ter uma passagem no Ipatinga com treinador de goleiros? Quando eu parei de jogar, eu estava fazendo faculdade, né? Eu comecei a fazer a faculdade em 2009, antes de ir para o Chipre, fui, tranquei, depois voltei, fiz um semestre, tranquei, estudei lá em Uberlândia, e quando eu voltei para a Ipatinga, que eu encerrei em Nova Serrana, eu voltei para a Ipatinga, comecei a estudar e ajudei, na época o Marcelo, da sucateira Vale do Aço, tinha o trio, tinha criado o trio, eu ajudei ele em um campeonato aqui da segunda divisão, como auxiliar, depois fiquei acho que três jogos como treinador para encerrar o campeonato, depois disso eu trabalhei no Rio Branco de Americana como auxiliar do Wallace, Wallace Lemos, que hoje está no River do Piauí, e uma vez, uma temporada, eu recebi o convite do Fred para trabalhar aqui no Ipatinga como treinador de goleiro. Fiquei no campeonato aqui também como treinador de goleiro, o goleiro era o Túlio, mas foi bacana, eu gosto muito da posição, e não aguentava chutar a bola ainda, então foi bacana, foi legal, tudo serviu de aprendizado, eu continuei estudando, aí nesse período que eu estava estudando foi quando eu abri hoje a escola de futebol, que nós temos hoje, foi nesse período de faculdade. Que leva o seu nome, Rodrigo Poço Esporte. Ela começou a escola de futebol Rodrigo Poço, RPS, a RPS foi uma sigla para marcar, e hoje ela tem sete anos, a escola de futebol tem sete anos, e há um ano e meio nós criamos a ACEV, a RPS, que é uma associação onde a gente desenvolve alguns trabalhos sociais com ela também. Pois é, e no ano passado vocês chegaram a disputar o mineiro, né? É, nós jogamos através do programa de lei de incentivo, nós jogamos o mineiro em MEF, que é o mineiro de escolinhas, né? Sim. Foi um ano bacana que o Cruzeiro e a América jogaram também, porque não teve o mineiro sub-15, sub-14, né? Da federação, então eles jogaram em MEF. E nós participamos, tivemos um, o Garotala teve um rendimento muito bacana, foi vice-campeão sub-15, foi terceiro colocado sub-17, né? Se eu não me engano, sétimo no sub-13 e oitavo no sub-14. Foi um rendimento legal por ser o primeiro ano, primeira vez que a gente desenvolve esse trabalho, é um trabalho social que atende 100 garotos de 14 a 17 anos. Sim. Isso é bancado pela lei de incentivo, né? E nós temos as empresas aqui da cidade, a Usiminas, a Consul, a DPI, Termon, Bombas Iguaçu, Depósito Livramento, tudo que ajuda a gente nessa captação para poder desenvolver o trabalho. Bacana. Você, por ser da posição, por ter vindo de um clube como o Cruzeiro, a gente não pode deixar de falar do assunto que pegou na última semana, a saída do Fábio do Cruzeiro. Você, como cara da posição, pelo que você conhece, pelo pouco que você já viu do próprio Fábio, né? Jogando contra ele, na verdade, você falou que disputou Mineiro e ele estava no Cruzeiro, essa saída traumática pesa? Você pode falar com mais propriedade, como você mesmo já falou, você pegou aquela saída do Dida e do Paulo Sérgio, né? Que vem aquela, essa transição que é a pressão da torcida e de um cara que ficou lá 17 anos. É, o Fábio, ele dividiu aí o Cruzeirense com a nova administração. Com a SAF, né? Não, futebol é muito complicado, sabe? É, eu peguei na época, vocês, né, o Dida também não houve uma renovação, foi um problema também o Dida e o Zé Perrella, assim, o Zé Perrella como presidente, né? Não houve a renovação, tal, e teve a saída. O Fábio agora sim, cara, é complicado, o Fábio, ele tem como goleiro discutível, eu acho que ele tem ainda. Lenha pra queimar. Ele ajudou muito o Cruzeiro na última temporada, o Cruzeiro passou momentos difíceis, né? Se não fosse o Fábio, poderia ter sido até pior em alguns momentos. É, mas assim, a gente não sabe o que que tá rolando lá dentro, né? Qual que é a necessidade do Cruzeiro hoje? É difícil falar que o... tem que tirar o Fábio. Eu acho que teria que ter conversado, teria que ter chegado a um acordo que a gente não sabe, né? O que que o Fábio exigiu, o que que não exigiu. O que que o clube exigiu. O que que o clube exigiu, a gente tem que lembrar o seguinte, o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é muito complicada. Sim. Por mais que todo mundo tenha raiva do que tá acontecendo, se não fosse esse pessoal que pegou o Cruzeiro, o que que seria do Cruzeiro? Sim, que é o que a gente tava conversando antes, né? Que ele tá destrinchando o que que tá acontecendo lá dentro. O que que tá acontecendo. Muitas vezes nem eles sabem o que que tá acontecendo. É doloroso, é doloroso pro Cruzeiro perder o ídolo maior, perder, ele ia fazer mil jogos, acho que é uma coisa histórica, não só pro Cruzeiro, pro futebol brasileiro, enfim, é aguardar ver o que que vai acontecer e que no final, assim, todo mundo fique bem, né? Principalmente a instituição possa se recuperar, porque é triste ver o Cruzeiro assim. Eu vivi lá dentro e os momentos em que eu passei lá, os anos em que eu vivi lá, era totalmente diferente. O Cruzeiro tava sempre em situações melhores, é sempre bem estruturado, né? O Cruzeiro era super bem estruturado, super em dia com as coisas e conquistando, enfim, é difícil ver o que aconteceu e saber como chegou a esse ponto, né? Sim, agora a gente já tá encaminhando pro fim, eu queria te fazer um bate rápido aqui, eu vou falar três nomes e você vai falar o que que você acha deles. Primeiro, Cruzeiro. O Cruzeiro foi um sonho, um sonho, quando menino, eu sempre falava que ia ser jogador de futebol, e eu confesso que quando apareceu o Cruzeiro eu tinha 14 pra 15 anos e eu não conhecia, porque lá no Paraná eu morava na roça, eu não via tantos jogos e lembro que via cinco estrelinhas, assim, Cruzeiro, cinco estrelinhas, ah, né? Mas depois que eu conheci, vim, virei um Cruzeirense, né? Eu vivia dentro do Cruzeiro 10 anos, o restante da minha formação, meu caráter foi lá, eu saí de casa com 15 anos, né? E na época era muito diferente de hoje, não tinha nem telefone, nada. Então foi um sonho, um sonho realizado, uma porta e uma segunda casa. E Patinga Futebol Clube? O Ipatinga foi muito importante na realização dos meus sonhos. Tipo, Cruzeiro foi o sonho, mas lá no Cruzeiro eu, por mais que eu tenha jogado alguns jogos, né? Eu fui campeão da Copa dos Campeões jogando, campeão da Copa Centro-Oeste jogando, mas eu marquei uma época lá, né? E o Ipatinga eu lembro que quando nós chegamos aqui, poxa, Ipatinga acabou de ser criado, e aí, o que que é? E aí foi conhecendo, foi conhecendo, demorou um pouco pra pra engrenar, né? No caso, o Rodrigo Posto no Ipatinga demorou um pouco pra engrenar, mas depois que engrenou, eu realizei todos os meus sonhos, fui, eu tenho o título mineiro aqui no Ipatinga, eu tenho como se fosse um brasileiro no Cruzeiro. É muito difícil consigo, nós conseguimos, tanto que há 51 anos ninguém conseguia, e já se vão 17 anos sem alguém conseguir, sem alguém conseguir. Então, é muito difícil conseguir o que nós conseguimos. E acessos, e títulos, e se tornar melhor goleiro de Minas por dois anos seguidos, então, acho que foi assim, se o Cruzeiro foi o sonho, o Ipatinga foi a realização dos sonhos, entendeu? Então, foi muito marcante, aqui eu construí minha família, tanto que eu moro aqui hoje, né? Meus negócios são aqui, meus projetos, então, é a minha casa, não tem jeito. Um cara que veio do Paraná e que instalou o Ipatinga. Eu tenho 45 anos e tenho 30 anos de Minas, desses 30, 20 são aqui em Ipatinga, então, Ipatingense, o clube, eu vejo a situação do clube, hoje a gente fica comprando de fora, não sabe o que acontece lá dentro, mas eu tenho um carinho enorme e muita gratidão. Sim, há pouco tempo chegou até a se especular que você poderia ser o treinador do Ipatinga. É, não tem bala pra isso. Não tem bala pra isso, não tem esse pensamento. Não, eu... Um convite, né? Talvez não pra ser o treinador, mas trabalhar na própria instituição. Assim, as coisas são... É tudo no seu tempo. Uma vez eu recebi um convite pra estar ajudando, pra estar trabalhando, porque eu não tenho condição de ajudar, eu tenho que trabalhar. Mas é porque eu tenho um projeto, eu criei esse meu projeto há sete anos e eu não posso deixar... É um filho meu, eu não posso deixar ele parado agora pra viver outra coisa. Eu tenho que viver o que eu criei. Eu tenho que fazer isso aqui grande, né? Nós estamos trabalhando muito nele. E agora pra ser treinador, não. Eu até quero um dia... Eu fiz curso da CBF, né? A licença B. Eu não vou mexer com a licença A agora, porque eu quero esperar mais, eu quero ficar mais em casa. Mas eu penso um dia, quem sabe, trabalhar no nível profissional. Mas eu creio que não é o momento ainda. Eu tenho algumas coisas pra aprender, eu tenho algumas coisas pra ofertar no meu projeto ainda. Tô bem compremetrado nisso daí. E o RPS? É, é um filho. Você acabou de falar dele, né? Tem um amigo meu que... Hoje, um dos grandes apoiadores e ajudantes nossos no projeto, que é o Marco, o Marco Simon. Ele fala que a associação, o filho que nós criamos. A RPS é um filho que eu e o Elcio, que é o meu companheiro aí, eu estudava na faculdade, o Elcio enrolava, eu que estudava, né? Mas nós criamos a RPS, nós começamos com seis meninos no campo, dando treino. E a gente dá treino até hoje, eu e ele, manhã, tarde, noite, a gente vive isso daí. É um filho, é um sonho. Eu penso em levar a RPS muito longe, eu penso em fazer ela nível profissional um dia, pode ser anos, mas eu penso nisso. Eu acho que é um... E eu vou em busca disso. Eu falei um dia, quando eu jogava no Ipatinga, querendo voltar para time grande, não voltava, né? Era para o mineiro e não voltava, eu até comentei com um amigo meu esses dias, que é o treinador nosso 17, o Canguçu. Eu falei, olha, já que ninguém me leva, eu vou levar o Ipatinga a Série A. Assim, não eu, eu, né? Mas assim, o pensamento, bom, já que ninguém leva a gente, vamos levar o Ipatinga para a Série A. Nós levamos, com esse pensamento. E é a mesma coisa a RPS. A RPS é uma escola de futebol, que o primeiro pensamento dela é ofertar atividade física, disciplina, saúde, educação. O primeiro pensamento da RPS sempre foi, sempre será esse. Mas eu acho que tem mais para ela, e nós vamos em busca disso, fazer ela grande, fazer ela crescer, já veio agora a associação, né? Que é importante a associação, saber trabalhar com ela, trabalhar sério. E com isso, a gente está ofertando aí, para hoje, 100 crianças, oportunidades. E para mais um monte da escolinha da RPS, da escola de futebol, mais um monte de meninos que sonham, né? Que vivem o sonho do futebol, de brincar, de pôr uma camisa, jogar. Trazer a oportunidade que você teve, você falou que eu era da fazenda e tal. É, hoje. Trazer essa oportunidade que você teve para esses meninos. Para outros meninos, né? Nós fizemos, final em Belo Horizonte, com cruzeiro esse ano. Então, assim, se você pegar dois anos atrás, aqui já não estava tendo esse tipo de oportunidade. Sim. Né? Então, é ofertar. A gente sabe que não é fácil. Hoje, é muito mais fácil fazer um teste no cruzeiro do que era antigamente. Você tinha indicação. É, só que também é. O QI, né? Quem indicava. É. Só que também é muito mais concorrido a passar no teste. Ah, chegava um, dois, três goleiros no cruzeiro na minha época para fazer teste. Hoje, chega 20 toda semana lá. Então, é muito mais difícil. Então, assim, acho que é oportunizar aos adolescentes, às crianças aqui da região através do esporte, através dos projetos. Essa é a nossa ideia e a gente está muito componetrado nisso. É difícil, tem barreiras, tem dificuldade, né? já tinha um campo uma vez, aí a Osiminas precisou, retomou o espaço. Agora, é importante dizer que a Osiminas cedeu para nós a comodata do campo do VEC. Então, a gente está lá muito bem instalado, muito bem apoiado por eles, né? Então, acho que é isso. Isso é respaldado em trabalho. Vamos trabalhar e tentar elevá-la ao mais longe possível, oportunizando as crianças e adolescentes oportunidades. agora um título que você tem aqui, a gente conversou com várias pessoas do Ipatinga, o maior ídolo do Ipatinga. É bacana, rapaz. Porque você foi o jogador que mais vestiu a camisa. Mais vestiu. Com mais jogos pelo Ipatinga em toda a história. O que tem esse peso? Porque todo mundo fala, ah, o Rodrigo Poço, Rodrigo, você virou uma referência na cidade, por vir para a cidade e viver a cidade. Ou esse é um cara que chegou aqui, está aqui há 20 anos, construiu um legado no clube e agora vem construindo um legado com o RPS. Qual que é o peso? Como é ser o Rodrigo Poço aqui em Ipatinga? Tem hora que é bom, mas tem hora que é ruim. É brincadeira, né? Isso é muito bacana. Isso aí, o que eu te falei quando você falou que é Ipatinga, é isso, sabe? É a oportunidade de fazer isso. Descrever a história. Todo dia, quando a gente acorda, a gente, como se tivesse um papel, pegar uma caneta na mão, vou escrever meu dia. O que eu vou fazer hoje? O que vai ser? O que eu vou fazer de bom, de ruim, né? E assim, é gostoso, tem hora que é bom, tem hora que pesa, eu não sei se eu fui para tanto, né? Mas acho que é porque eu fiquei mais tempo aqui, né? Os meninos foram campeões em 2005, alguns saíram, Rodrigo ficou. E você, às vezes, que saiu e também voltou, né? É, mas nesse, nesse, nesse 2004, 2008, eu fiquei todo, joguei todos os jogos ali. Eu não fiquei, eu fiquei fora de um meio tempo, que foi o jogo do Flamengo, que eu tive uma, um negócio na coluna que me travou todo lá. Então, assim, esse título de Ipatinga, eu era meio assim, né? Eu era meio referência, eu tinha que falar, eu não tinha medo de falar. Eu lembro que eu travei algumas vezes com a torcida, algumas discussões, assim, no bom sentido, né? Com torcedores no Ipatingão, o cara metendo um pão, quando fazia o gol, ia lá, esbravejava, então eu puxava as coisas, isso foi criando uma identidade. E pelo fato do torcedor estar indo lá 3, 4 anos em seguida e me ver lá, eu acho que isso identificou bastante. E eu sempre fui um cara simples, assim, eu sou meio carrancudo, mas eu sou simples, eu me encontrava, né? Porque eu jogava na feira com meus filhos lá no Ipatingão, me encontrava no Parque Ipanema, então eu sempre fui muito simples, muito próximo, acho que isso criou uma identidade boa. E é gostoso você saber que você foi o que mais jogou, um dia alguém vai passar isso, com certeza, né? Existem outros ídolos, o Paulinho é um cara também que é muito... Sim, o próprio Walter Minho, o Luizinho, que é o cara... O William, né? O capitão, enfim, tem outros, o Alessandro, né? Teve outros que passaram. Foi até treinador, na temporada passada, chegou a ser treinador. Mas eu fico feliz de saber, eu sou muito respeitado mesmo, assim, onde a gente passa, mas os lugares são muito respeitados. E é gostoso você escrever a história do bem, você está sendo visto do bem, muito gostoso, isso é bacana. E você falou aí sobre os projetos, o RPS, projeto que traz isso para a criançada, através da lei de incentivo ao esporte, que gera a questão da política. Você tem esse envolvimento, você pensa em entrar para a política, para fazer esse tipo de trabalho? Não. Não? Política não. Nossa, eu tenho... Futebol já foi pesado bastante, né? A gente sabe, futebol tem muitos interesses políticos, vamos dizer, né? Então, às vezes, isso é complicado, difícil de mexer. Eu sou de família de políticos. Meu avô foi vice-prefeito, vereador, meu final do avô, minha mãe foi vereadora, meu irmão é vereador a dois mandatos lá no Paraná, mas eu não tenho, primeiro, eu não tenho vocação nenhuma para a política, não sei, não sei, eu sou meio, não sei, e futebol, que você falou, já não açuga bastante, tem muitas situações do futebol que chateiam muito, a política é bastante, não tem interesse nenhum, realmente, o projeto, o projeto é para fazer as coisas acontecerem, primeiro, de tudo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar para manter minha família, começa por aí, mas através do projeto é realmente fazer acontecer uma coisa que eu amo, futebol é a única coisa que eu fiz a vida inteira, eu acordei, eu tenho foto de 3, 4 anos jogando futebol, dormia com bola, acordava com luva, futebol que eu amo, que eu sei fazer, amo, gosto, eu hoje acordo, estou lá no campo 6, 6, 6 e meia da manhã, vou para casa 9, 9 e meia da noite, isso tudo dentro do campo, futebol, resolvendo as coisas que sejam, mas dentro do futebol, então é o que eu gosto de fazer, acho que é o que eu vou continuar fazendo, o projeto é para, a gente fala assim, é para propiciar os meninos, oportunidades, trabalho social, educação, disciplina, mas também é para fomentar, para me satisfazer, para te fazer acordar todos os dias e falar, eu gosto, eu gosto de futebol, o futebol profissional, ele é muito gostoso, eu amei jogar, o pouco que eu trabalhei no futebol profissional, ele é muito complicado, ele é muito complicado, suga muito, é muitas situações que às vezes te faz pensar, mas será que vale a pena, agora futebol, que nem a gente está mexendo, projetos, escola, é muito gostoso, a gente realiza torneios durante o ano, você vê menino de 5, 6, 7 anos brincando, a interação dele com os pais, é muito bacana, é uma satisfação, é prazeroso, é gostoso. Pois é, e agora a gente já está chegando no final, o toque final do, a defesa final, né, do Rodrigo Poço. A defesa do título. Fala pra gente, qual a dica você daria hoje para o garoto que quer ser goleiro dos grandes clubes, ou até mesmo jogador de linha, qual é a dica que você dá hoje para aquele garoto que está lá, que é o que você faz até no próprio projeto, né? É, é difícil falar assim, o primeiro... Não tem uma receita de bolo. Não tem. É que tem que gostar do que faz, só que só gostar não vale a pena, não garante nada. É, você tem que se entregar para aquilo, você tem que abrir mão de coisas que você gosta, é, é, respirar, comer, tomar, futebol, é, e assim, não é de qualquer jeito, hoje em dia não é de qualquer jeito, hoje em dia é muito prefeito, precoce, a gente leva meninos para a Cruzeiro Atlético fazer observação com 10, 11 anos. O que assusta, né? Meninos saem para a Europa, Vinícius Júnior, saem com 17 anos. Justamente, pensa, né? É muito precoce. Então, assim, os meninos hoje que querem ser, primeiro que é muito difícil, eles têm que entender que eles têm que estudar, é, é muito interessante, fala assim, ah, fala isso, não, não é, os grandes jogadores são inteligentes, tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que se preparar, aí vem boa alimentação, treinamento, dedicação, acordar cedo, dormir cedo, enfim, são vários fatores que podem ajudar, que não quer dizer muita coisa, mas é treinamento, é treinamento e dedicação, quando a gente fala dedicação, é abrir mão do que gosta, é abrir mão de ficar no telefone hoje, que toda criança fica até uma hora da manhã, duas, vai dormir, vai acordar cedo com preguiça, isso não tem espaço, não adianta, igual eu falo com eles, eu brinco, ah, você acha que o Neymar nasceu assim? Não, ele nasceu com dom, mas ele lapidou, ele teve que treinar muito, o mestre teve que treinar muito, para ser o que eles foram e são hoje, então assim, quem quer tem que ter entrega, tem que ter dedicação, porque senão não consegue, é muito difícil, eu tenho, na nossa escolinha já passaram muitos meninos bons, que poderiam ter virado profissional, mas por um motivo ou outro, não conseguiram ser aprovados em clubes, então é esses pequenos detalhes que fazem a diferença, ah, eu vou ficar andando de bicicleta no meu bairro até tarde, isso aí faz a diferença no treinamento, ah, eu vou, eu durmo todo dia, uma hora da manhã, porque eu fico no, eu nem sei o que eles ficam jogando lá, isso aí faz toda a diferença, o que consegue se abdicar dessas coisas, se dedicar inteiramente ao futebol, se ele tiver o dom, ele vai conseguir, porque às vezes também, não é que eu vou fazer isso e vou conseguir, mas esse é um caminho. Tem o dom e tem aquela história de estar no lugar certo, na hora certa. Ah, eu esqueci de falar, você lembrou muito bem, da sorte, né? Sim. Porque é hora certa e lugar certo, às vezes você, é bem melhor que eu, tal, mas, a hora de jogar, ah, eu mesmo, eu não machuquei na hora que eu ia ter a minha segunda chance no Cruzeiro, depois de ter sido o melhor goleiro de Minas e tal, aí eu não machuquei no aquecimento, quando o André machucou, quem que entrou? O Jefferson. Sim. Aí ele entrou, jogou, acabou, virou o Jefferson, o Rodrigo Dali veio para o Ipatinha de novo. Então, é assim, a hora certa, o local certo, e é claro que a vontade de Deus, ela está acima de tudo, né? Pois é, você comentou do Messi aí, tem um, um, o rapaz aqui, o Marcelo Augusto, né? O nosso produtor aqui. Sim. E ele está perguntando, quem que você acha que leva o The Best? Messi, Lewandowski, ou Salah? Rapaz, é difícil escolher, né? Eles podem, de repente, querer corrigir o erro, né? Do ano passado, que eu acho que o Lewandowski foi o artilheiro, ele não ganhou, né? É. Aí foram muito criticados quando deram para o Messi. Mas eu acho que o Messi, eu não sei quem vai ganhar, mas eu acho que não vai ser o Messi esse ano. E ele pediu para perguntar também dos goleiros, quem que você acha que leva? Mendy do Chelsea, Neuer do Bayern de Munique, ou Donnarumma do Milan? Não, o Mendy. Mendy do Chelsea? Campeão da Champions, né? Campeão, fazendo a diferença, né? Jogando, o Donnarumma não está jogando direto no PSG, pelo que eu tenho visto. Não tem aquela regularidade, né? Porque tem o Navas lá também. É, e o Neuer, assim, é indiscutível, né? Mas o momento de goleiro, o Mendy foi muito mais útil ao Chelsea do que o Neuer ao Bayern. O time do Bayern... Joga por si só. E o Chelsea, e o Chelsea, sim, ele conseguiu títulos com o goleiro fazendo diferença, total diferença. Torço por ele, inclusive. Pois é, ô Rodrigo, obrigado por você ter vindo, cara. É uma honra te receber aqui. Venha mais vezes também. Deus quiser, esse ano, o RPS vai conseguir aí mais títulos, e você volta aqui para falar com a gente também. Eu agradeço o convite, é bom falar de futebol, passa rápido, né? Passa rápido, acaba rapidinho, né? Mas é bacana, eu agradeço o convite, eu queria mandar aqui um beijão para minha esposa Lucinha, Rafael, Letícia, está em casa lá, né? Toda a torcida da RPS, aos pais, alunos, obrigado pelo apoio de sempre. E a gente está junto em 2022, eu agradeço aí pelo convite, né? A gente possa outras vezes estar aqui falando de futebol, falando das conquistas, não só da RPS, mas do futebol em si. Valeu, muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. O pessoal já me falou que maior audiência do programa. Bacana. Né? Mas também nós estamos sendo o maior ídolo, né? É, torci o pessoal lá, avisei todo mundo certinho. Pois é, e viu, e mandou no zap lá, todo mundo está assistindo. Gente, brigadão por vocês terem assistido, esse é o primeiro de muitos programas, se Deus quiser. E valeu, só tenho a agradecer, é uma honra eu estar aqui. Eu fico até emocionado, obrigado ao pessoal do Prox, que confia no meu trabalho, que é um dos sonhos que eu tinha, era entrevistar um ex-atleta, um cara que tivesse história. Né? Então, eu só queria agradecer ao Prox, e você também por ter vindo, foi super solícito, né? Eu te procurei semana passada, você falou, só me lembra, porque às vezes eu esqueço, a cabeça não está muito boa. E brigadão por você ter vindo, cara. Obrigado. Realização de um sonho, de verdade. Isso é bom. Obrigado, vale a pena correr atrás dos sonhos. Vale a pena correr atrás. Do programa, né? Do programa. Gente, muito obrigado, valeu. Amanhã, meio dia, a gente está com as notícias, eu, Felipe, novamente, e toda segunda, a gente vai trazer alguém para a gente entrevistar aqui, segunda às 19 horas. Muito obrigado, um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau. Tchau.